E a Muriçoca Soca 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 E a Muriçoca Pica 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 E a Muriçoca Soca 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 E a Muriçoca Pica 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 Esse é o Rei da Caciminha, amor, cê é original Sobra essa porra aí, meu tecarista, vai Juro beba, meu tecarista aqui, já achei E a Muriçoca Soca 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 E a Muriçoca Pica 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 Deixa a baixinha que eu vou cantar lendo Tu quer dormir de noite, não consegui dormir Nos Unidos nos ouvir, a Muriçoca vem aí Tu quer dormir de noite, não consegui dormir Ai, nos Unidos, vamo embora, vamo embora aí E a Muriçoca Soca 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 E a Muriçoca Pica 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 Oi, a Muriçoca Soca 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 Tá em São Paulo, foi seu, tô dizendo que eu era tenor Eu disse pica, eu disse pica Puxa o solinha e jura e o pé, vamo embora Que essa música foi demais, a minha atoria Inclusive, tô aqui fazendo agora Quando a gente toma uma cachaça, uma 51 Aí sai, sai no meio daí, vira, na aquí É que tá rebondo mais Texto, baixinha, outra parte Tô querendo dormir, mas eu não consigo A Muriçoca vem, veio morder o meu umbigo Tô conseguindo dormir, mas eu tô na merda Amor e soca, vem, vem ficar na minha perna Soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica E amor e soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica Eu sou Solinha e sou o rei da Caciminha Uma letra dessa aqui É pra ir pra academia brasileira de música De letra, né? Não é um frete, é uma letra Eu fiquei, inclusive, quase dois anos pra escrever essa música E graças a Deus é sucesso O rei da Caciminha chegou pra falar os paredão Ô, na pop-seia, limpia no bumbum Sou o rei da Caciminha, rapaz Isso é brincadeira, moço Isso é brincadeira, rapaz Na pop-seia, limpia no bumbum É do nosso jeito, rapaz Na pop-seia, limpia no bumbum Eu gosto daquela rasgada, a rasgada tem emocionante A rasgada é assim, assim, assim Oi, o bumbum Tentação de verdade aqui, rapaz Vamos lá, Júlio Beto, vamos lá Zóião Cedês Domingo de tarde, vou no orelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé Veracidade com o rei da Caciminha Desde na época do cruzeiro Eu sou pura tentação Eu só bebo 51 Mas na conta tem um bilhão Sou o rei da Caciminha Meu nome é Johnny Falcão Meu nome é Johnny Falcão Antigamente, rapaz Não tinha nem pop-seia, hein? Que eu com... Eu pegava as mulher Eu pegava as mulher Comia não, comia feio Eu pegava as mulher Eu pegava as mulher Moçada de bobilete É ela Na pop-seia, limpia no bumbum Pedir desculpa a mãe aí Que eu falei uma palavrão Que não é que é problema não, né? Oi! Na pop-seia, limpia no bumbum Gostei dessa música Agora pode puxar o solo Puxa o solo, Júlio Beto, hein? Arroz vai dar uma diferença nessa música Porque ela tem um tom mais alto, sabe? E aí, a voz fica agulha Mas porra, liga não, liga Dá um roubo Vamos se bala Que é o rei da Caciminha, meu velho É, self-bomb Vamos se bala Na minha cena, limpia no bumbum Na pop-cop-seia, limpia no bumbum Na pop-cop-seia, limpia no bumbum Na pop-seia, limpia no bumbum Domingo de tarde Vou no Morelhão Pra ligar pras novinhão Chama pra dar um rolé Eu na cidade Sou o rei da Caciminha Perdi na época do Cruzeiro Pensou por uma feitação Só tomo cinquenta e um Mas não pôr até um milhão É, chamei, chamei na voz Que lá era tenu Bota esse CD Pra tocar no faridão Nós é potência, rapaz Na minha cena, limpia no bumbum Vai, Juro Beba Ô, na minha cena, limpia no bumbum Essa banda aqui é boa demais Sim Ô, na pop-seia, limpia no bumbum Juro Beba, truco dele, vai E na minha cena, limpia no bumbum Poxa, olha meu filho Termina a música Só que agora eu vou falar o contato Que é mais importante, viu O número de contato Pra falar com o Catim Da produção é 779987 5838 É só ligar E procurar o boneco Que o boneco resolve sua vida, viu Isso é o rei da Caciminha, meu irmão É brincadeira, coisa dessa Clodiu Puxa só, Juro Beba Ei, rapaz Tô com problema aí É Eu nem na escola aprendeu inglês E professor me diferente Vou contar uma história pra vocês aqui Me convidaram pra cantar no exterior Contei lá em casa, mas ninguém acreditou Eu falei pra eles, vou provar pra vocês Mas primeiro vou ali Tenho que aprender inglês Sim, professor Eu queria só saber como é que fala inglês É Peixe Bola E gato Como é que é Fizzball Cat 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 Que loucura é essa, moça É meu Deus Me convidaram pra cantar no exterior Ontem lá em casa, mas ninguém acreditou Eu falei pra eles, vou provar pra vocês Mas primeiro vou ali Eu tenho que aprender inglês Como é que é mesmo o negócio, professor? Fizzball Cat É? É bola? Gato Não Então vai, vai Bola e gato em minha cidade é outra coisa Vai, lasca, menino, vai! Fizzball Cat 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 Eu não vou falar esse negócio, não Fizzball Cat Fizzball Cat Fizzball Cat Fizzball Cat É o rei da Caciminha, rapaz, uma banda que é uma estuda de nada a ver com coisa nenhuma Vou ali Vem a bação da porra Ô, filho limpa O Índice Ô, 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 Rafael Ô, Jéssica Ajuda aí os bloquetos, tudo aí que vem aí, compartilha aí, moço Porque eu tenho um livrozinho aqui dentro de casa, que é a tentada de maravilhosos Sumiu, saiu pra comprar pão, tem cinco dias que tá fora de casa, meu Deus, onde é que tá essa coisa? Ela quis sair de casa, o pai não deixou não Fingiu em papadaria, compra aquele velho pão Vejam que sabedoria, as novinhas tão demais Fingiu em papadaria, pra dar perdido nos pais Oxe, que pão que nada, o lance tá é bom Pão é balançar a raba no paredão de som Pão é balançar a raba no paredão de som Foi na padaria Acho que tu pensou e foi parar na porcaria Foi na padaria Acho que tu pensou e foi parar na porcaria Foi na padaria Acho que tu pensou e foi parar na porcaria Foi na padaria Acho que tu pensou e foi parar na porcaria Ela quis sair de casa, o pai não deixou não Finge ir na padaria, compra aquele velho pão Veja que sabedoria, a calvinha tão demais Inventam de comprar pão pra dar perdido nos seus pais Oxe, que pão que nada O lance tá é bom, pão é balançar No paredão de som, pão é balançar No paredão de som Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropecou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropecou e foi parar na putaria E até falei que seu maneiro lá na padaria Pra ver se que hora que ela tinha passado lá Falar, meu Deus não pôô, pô não Nos cássio, ó, pô, 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 pô! Ah, tudo bem, qual é o carro que cê vem Tem dois lugares, é vermelhinha Já sei, é uma Ferrari? Oxe, não É uma motoquinha Se montar você me ama Se correr é interesseirinha Ela montou na motoquinha Ela montou na motoquinha Empinando a rabitinha Ela montou na motoquinha Empinando a rabitinha Ela montou na motoquinha Conheci uma novinha Nas redes sociais E depois de uma semana Já quis jantar com meus pais Se arruma que eu só vou no posto Colocar o gás Ah, tudo bem, qual é o carro que cê vem Tem dois lugares, é vermelhinha Já sei, é uma Ferrari? Oxe, é uma motoquinha Se montar você me ama Se correr é interesseirinha Ela montou na motoquinha Empinando a rabitinha Ela montou na motoquinha Empinando a rabitinha Ela montou na motoquinha E pina na rabedinha, ela montou na motoquinha Sérgio Beba no Rio Bichinha tá arrumadinha, só não tem documento né A vaca comeu lá na roça, vai dar pra rodar lá O número de contato é o 11966887158 É só se ligar que o boneco resolve sua vida Esse é o rei da cacidinha, meu irmão E aí